Referência de uma música parte 5, Furiança Ciano Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar Isso é uma alusão aos 4 níveis dos rios de Deus, lá em Zequiel capítulo 47 Lá são 4 níveis, nível 1, água nos tornozelos, nível 2, água nos joelhos, nível 3, água na cintura Nível 4, a água já estava tão profunda que era hora de mergulhar Aqui a música coloca os 4 níveis como arrepiar, emocionar, experimentar e mergulhar O Salmo 93 faz uma espécie de comparação com Deus em um furioso oceano E vem fluir dentro de mim é uma referência a fala de Jesus que diz Quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão águas vivas Estou me afogando em Ti, estou me afogando em Ti De forma poética, a música fala sobre o quarto nível dos rios de Deus, o mergulho Mas as águas estão tão profundas que não dá mais pra andar, o negócio é mergulhar Bíblia pura! Manda aí as próximas músicas que vocês querem ler por aqui E aí Manda aí Manda aí Manda aí